Meu nome é Marina, estou participando aqui do primeiro campo de larga no Brasil. Eu estou achando um evento muito legal, apesar de ser o primeiro evento a ser feito, algumas falhas da organização do evento, quanto a produção, mas no mais eu acho que o andamento do evento está bacana, eu gostei muito da palestra do Steve Johnson, espero que o evento ocorra no ano que vem para poder participar de todo mundo.